Pra que se corroer por dentro? Querer o que é do outro é um veneno Descubra os dons que você tem E viva assim com eles todo pleno Cada um tem seu ideal De felicidade pra atingir Pra que cobiçar o que é do outro? Descubra o que é seu de verdade Por isso pra que insistir? Seja original fazendo por si É o que vai te levar além Você não precisa ser como ninguém De acordo com o seu natural Vá tudo agora absorvendo Este é um processo sem igual Das coisas que você vai aprendendo Pra que insistir em ficar paralisado Sendo igual ao outro está descompassado Busque o que lhe traz satisfação E não apenas corrosão Por isso pra que insistir? Seja original fazendo por si É o que vai te levar além Você não precisa ser como ninguém Descubra esse novo amor por si Pelo outro, pela vida, tudo por aqui Isso é possível de alcançar Basta se acolher e deixar levar Cada um traz dentro do peito O que dá felicidade e respeito A beleza está em reconhecer O belo que está a se esconder Alô pode ser chegando Por isso pra você